Volta comigo a Revana Oliveira ao vivo e ela vai falar aí de um caso aí que dois cabras foram presos tentando aplicar golpe em banco. Revana? Pois é, Branquinho. O interessante dessa história é que o desfecho, a prisão dos dois, aconteceu em Trindade. Eles estavam tentando sacar o dinheiro de uma aposentada, né? Uma aposentada que entrou com uma ação contra o INSS, não sabia que estava ali com o dinheiro já para receber e essas pessoas com procuração foram lá tentar receber. Só que antes disso, eles passaram em bancos de senador Canedo e Goiânia, mas chegando em Trindade, o pessoal do banco achou estranha a situação e chamou a polícia. E aí o tenente Wellington está aqui hoje para contar para a gente mais detalhes desse caso. Muito boa noite para o senhor. Então, conta para a gente, por favor, como é que foi o trabalho da polícia na captura desses dois indivíduos. Certo. Na data de ontem, na parte da manhã, os funcionários do Banco do Brasil informaram o comandante do 20º 2º Batalhão que havia ali dois indivíduos tentando aplicar golpes com procurações falsas. E logo de imediato, as equipes deslocaram até o local e conseguiram abordar os estelionatários. Essas procurações, inclusive, eram procurações do Pará, o que indica que possivelmente era uma quadrilha, já que eles têm aí a informação de que estavam passando também em outros bancos. Exatamente. Na maioria, essas procurações do estado do Pará, e nesses casos específicos de ontem, era de uma idosa ali do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Ela havia movido uma ação contra o INSS no valor de 350 mil reais. E essas pessoas aí estavam tentando fazer o saque com essa procuração falsa. Aí fizeram contato com essa idosa lá no Rio de Janeiro. Ela nem sabia que estava na fase de pagamento essa ação. E o advogado que estava ali não era constituído por ela. Ou seja, eram realmente farsantes se passando por advogados. E aí tem essa informação também de que eles já tinham tentado fazer isso em outros bancos. Exatamente. Já havia tentado fazer o resgate desse valor aí na agência do senador Canedo e também em Goiânia. Tá certo, Tenente. Muito obrigada pela participação do senhor Branquinho. Fica aí, então, o alerta, né? Só o último banco aí que eles tentaram, que despertou atenção e chamou a polícia. Então, caso de procurações, principalmente de outro estado, tem que realmente conferir tudo. Porque 350 mil reais. A aposentada nem sabia que esse dinheiro estava acreditado para ela poder receber. Olha o tamanho do rombo. Volto aí com você. É, se é que eles já não fizeram isso outras vezes, né?